Troca de cordas em ponte tipo flutuante, como a Gotoh, como o Flood Rose e como o da Schaller. Eu acho que para todas vai servir essas dicas aqui que eu vou dar. É porque assim, conforme a gente vai passando tempo, a gente vai trocando corda, todo mundo acha que troca de cordas em ponte tipo flutuante é um pesadelo, e realmente é. No começo é uma desgraça para você afinar, para você regular, isso aqui é uma porcaria, é uma desgraça. Mas se você não tentar, você não aprende. E eu, ao longo desse tempo que eu adquiri experiência com ponte flutuante, eu fui acumulando algumas dicas de vários guitarristas aí, de vários Rhodes, de vários Guitar Techs, que fazem esse trabalho em ponte tipo flutuante. Então, o que a gente vai fazer? O conceito da ponte flutuante é que ela fica reta por causa da tensão das cordas versus a tensão das molas. Então, as cordas puxam a ponte para frente, enquanto as molas vão puxar a ponte para trás. E você tem que achar um equilíbrio da força das seis cordas, ou sete ou oito cordas, depende da sua guitarra, com as molas. E o que acontece? Eu uso 011. A maneira mais fácil de você trocar corda em ponte flutuante é você tira uma corda, joga ela fora, bota a corda nova, tensiona, afina ela e dá uns puxãozinhos assim, que é para ela poder perder tensão rápido, porque senão você vai ter que ficar, pô, afinou aqui, beleza. Aí você vai lá, troca de corda, beleza, tensionou, afinou, beleza, troca de corda e assim vai indo. Quando você chegar para afinar de verdade, a sua ponte vai estar toda desregulada, vai estar toda torta. Pode ser para cima, pode ser para baixo, mas ela vai estar torta, ela não vai estar retinha. A gente tira uma corda, bota uma nova, traciona, afinou, puxa a corda para ela perder elasticidade, afina, puxa, afina, puxa, afina. Quando você vê que a afinação está estável, aí sim você passa para outra corda. As ferramentas que a gente vai usar aqui, alicate, está enferrujado aqui, mas ele ainda tem corte. Então, alicate e as chaves para poder tirar as travas dos nut, as travas aqui dos cedas e tal. Por enquanto é só isso que a gente vai usar. Bom, isso aqui não é uma propaganda, até porque eu também já estava pensando em trocar essas cordas, usar outra marca, mas as que eu vou usar por enquanto é a da Dario XL. Tem uma outra que é melhor, só que também que é o mesmo preço do Melixir. Até esqueci de tirar o preço aqui, mas vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai primeiro soltar as travas aqui do nut. Usa a chave mal colocada mesmo, mas depois expana o parafuso. Ele fica chorando, não consigo apertar o parafuso. Não consigo apertar o parafuso. Eu vou começar primeiro com a mesinha. Poderia fazer de um jeito um pouco mais rápido, né? Eu podia só tirar a tensão da corda e agora cortar. Porque como também está sem tensão e ela está toda enferrujada, fica mais fácil. E agora é só tirar daqui. Aí o que a gente faz? Eu vou trazer um pouco a ponte aqui para frente. Eu vou trazer a ponte um pouco aqui para frente. Tiro o cedo aqui, dou uma afrouxada e tiro a corda podre. Corda enferrujada. Engraçado que nem dá para ver a cor da corda ali enferrujada. Esquema de cores da... O que eu vou fazer aqui agora? Eu desenrolo a corda. Passo aqui no poste da tarraxa. Boto aqui. Faço uma forcinha para a ponte levantar e eu poder apertar esse parafuso. Pode trazer a ponte sem medo. Aperta bem porque essa parte aqui é a parte que vai segurar a corda na ponte. Então, tem que apertar bem para a corda não escapar. Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tensionar aqui a corda. Vamos voltar uma casinha só. E aquele velho truque de você enforcar a corda com ela mesma. Deixa eu ver se esse lado aqui entorta. Não, é do outro lado. Pegou aqui, volta uma casa. Porque o que acontece? Quando você volta uma casa, você tem corda aqui sobrando. Quando a corda estoura, ela geralmente estoura aqui na ponte. Então, assim, você tem enrolamento para poder reaproveitar a corda. Então, a gente... É desse lado aqui entorta. É desse lado aqui entorta. Cria aqui um vinco. Depois que você esticou bem a corda, cria um vinco. Agora a gente vai girar a tarraxa. Aí o que acontece? Enquanto a gente aperta a corda... A corda, enquanto você gira aqui... Ela vai pressionar o vinco que você criou. Assim, dando um pouco mais de estabilidade na afinação. E vai fazendo isso com todas as cordas, viu? Afinou, você traciona, você aperta, puxa bem a corda. E a afinação caiu. Ficou estável, né? Então, agora a gente só parte para as outras cordas. Tem gente que gosta de colocar a bolinha. Tipo, de cortar o negócio antes, né? De cortar a bolinha. E colocar a parte que estava na bolinha aqui no cedo. Eu já faço um pouco diferente. Como aqui eu já tenho... Pelo menos nas primeiras três cordas. Não tem essa parte aqui, ó. Da corda. Que é sem esse rolamento. Que é uma parte mais fina. Eu gosto de colocar ela. Eu só tenho só que cortar ela. Já a galera gosta de cortar a bolinha. Eu gosto de deixar para cortar a bolinha depois. Porque... Sei lá. É um ritual que eu tenho. Esse é meu ritual. E tomar cuidado também para a corda não ficar embaixo do carrinho. Do carrinho do bloquinho aqui. Da ponte. Sabe esse bloquinho preto que prende a corda, a ponte? Então, tem que tomar cuidado para não ficar embaixo. Tem que ficar entre o buraco do carrinho e o carrinho. Se ficar embaixo, ferrou. Que é o bloquinho que não pode escapar também. Estica bem aqui. Volta uma casinha. Vou pegar aqui. Volta uma casinha. É para esse lado? Nunca lembro o lado. É para esse lado. Quanto mais grossa a corda for, mais difícil vai ser para você conseguir criar esse vinco com a corda bem esticada. Porque ela sempre vai voltar. Corta a bolinha. E bora para outra. Aí você vai fazendo esse esquema de tirar a corda por corda assim, nesse estilo que eu estou fazendo aqui. para todas as outras cordas. Tipo, é uma maneira bem mais fácil de você trocar as cordas. Não vai te levar muito tempo. Não vai te atrapalhar muito. Quer dizer, levar tempo sempre leva, cara. Porque é Floyd, né? É ponte flutuante. Então, sempre leva um tempinho para você trocar as cordas. E é um tempinho bom, viu? Não é brincadeira esse treco aqui, não, cara. Leva um tempo bom para você trocar corda nesse tipo de ponte, velho. Olha. Então, sempre leva um tempinho bom para você trocar as cordas. Então, sempre leva um tempinho bom para você trocar as cordas. Então, sempre leva um tempinho bom para você trocar as cordas. Então, sempre leva um tempinho bom para você trocar as cordas. Então, sempre leva um tempinho bom para você trocar as cordas. Então, sempre leva um tempinho bom para você trocar as cordas. Então, sempre leva um tempinho bom para você trocar as cordas. Então, sempre leva um tempinho bom para você trocar as cordas. Então, sempre leva um tempinho bom para você trocar as cordas. Então, sempre leva um tempinho bom para você trocar as cordas. Então, sempre leva um tempinho bom para você trocar as cordas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês apreciem essa dica de ponte flutuante, é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo.